O Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Pirapora, comemora o centenário da cidade promovendo a ação de inclusão digital para a comunidade. Os cursos são totalmente gratuitos, com emissão de certificados e serão ministrados no laboratório móvel localizado na Orla Fluvial. As inscrições para os cursos poderão ser realizadas no próprio laboratório. Nós estamos aproveitando o centenário da cidade, dos 100 anos de Pirapora, e trouxemos também o laboratório para participar do desfile. E aí nós aproveitamos também para fazer essa função social que é nossa. Nós, essa semana toda, de segunda a quinta-feira, estaremos proporcionando à comunidade piraporense e região cursos de inclusão digital. Já estão abertas as inscrições nesta segunda-feira? Todos podem participar? Qual o perfil do aluno, digamos assim, desse laboratório, Daniel? Isso, Flávio. O público-alvo nosso são pessoas a partir de 12 anos. Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que não têm acesso ao computador, não têm acesso ao mínimo de informação. Então, o que a gente quer passar é justamente isso. Nosso laboratório está equipado com 30 computadores, ar-condicionado, projetor. Então, é uma superestrutura que a gente está trazendo justamente para passar esse conteúdo que a gente acha que vai ser relevante para a vida delas. Legenda Adriana Zanotto